Acompanhado do secretário de Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, visitou instalações das unidades da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Sistema Penitenciário. O ministro reforçou a importância da integração das forças de segurança no combate ao crime organizado. Através do Fundo Nacional de Segurança Pública, o Ceará foi contemplado com recursos repassados pelo Ministério para a redução dos homicídios e o combate ao tráfico de drogas. Segundo o ministro, dois dos principais motivos da escalada da violência nos estados. Durante a entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública destacou a referência do estado do Ceará na integração das forças de segurança ao lado de outro estado nordestino, o Rio Grande do Norte. Nós teremos policiais trabalhando em conjunto na Polícia Federal e nós teremos policiais trabalhando em conjunto nas ruas, não só de Fortaleza, mas também do estado do Ceará. Nós sabemos que é um trabalho difícil, é um trabalho de médio e longo prazo, mas nós não vamos retroceder nessa nossa perspectiva. O secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, citou o termo de cooperação entre as forças de segurança de outros estados com o Ceará na redução da atuação da criminalidade por aqui. E isso justamente nos proporcionará a estrutura ideal para combatermos aquilo que é fundamental para desestruturar o crime organizado. Atingirmos o patrimônio, realizarmos investigações financeiras atingindo o patrimônio das organizações criminosas e conseguindo também a prisão das suas principais lideranças.